Música A gente usa e nem se dá conta de quanto uma embalagem de isopor pode ser prejudicial ao meio ambiente. A boa notícia é que já há iniciativas nesse sentido. A reciclagem e também a produção de uma embalagem biodegradável à base de amido de mandioca. No supermercado, na feira, no sacolão, a gente sempre se depara com uma bandejinha dessas. É o poliestireno expandido que conhecemos como isopor. Barato e aparentemente inofensivo, ele é altamente poluente. Na natureza, leva em média oito anos para se decompor. O substituto dele, biodegradável, ecologicamente correto, pode ser esse aí, produzido num dos laboratórios da Universidade Estadual de Londrina. À primeira vista, um pouco menos leve e mais poroso. Na aparência, nada muito diferente. O que chama a atenção mesmo é a composição. A matéria-prima principal é amido de mandioca, 97,5%. E depois polímeros biodegradáveis para completar. Para nós, aqui no Paraná, o amido de mandioca hoje é uma matéria-prima de interesse regional, porque 70% do amido de mandioca do Brasil sai do Paraná. Então, para a gente ter um custo baixo e principalmente a disponibilidade. A gente está muito próximo das fecularias. Então, isso, quando a gente pensa em termos de desenvolvimento regional, é interessante, porque você acaba usando uma matéria-prima que favorece a região. Então, por isso, a gente optou pelo amido de mandioca. Tudo começou lá em 1999, no momento em que a busca era por materiais alternativos e biodegradáveis. Eu já tinha orientado um outro trabalho com amido de inhame. E encontramos que esse amido tinha propriedades diferenciadas, como ele de fato tem. Então, surgiu a ideia de usar esse amido que seria diferenciado para fazer embalagem. Só que depois os estudos foram mostrando que não tem muita diferença entre um amido e outro. E como o amido de inhame não é produzido industrialmente, nós passamos a trabalhar com o amido de mandioca, do qual o Paraná é o principal produtor, então tem um interesse local, regional. E isso também, hoje, passados muitos anos, o amido de mandioca tem quase que dominado também as pesquisas internacionalmente. O tema virou tese de doutorado na época da professora Suzana. De lá para cá, os equipamentos evoluíram, se aproximando cada vez mais da indústria. Houve intercâmbio com universidades do exterior. Experiências foram feitas, melhoradas. Outros ingredientes naturais continuam sendo testados, como, por exemplo, a fibra da bananeira. Também funciona junto com o amido. A gente tem usado vários resíduos agroindustriais, fibras resultantes de vários tipos de indústrias. Bagaço de cana, casca de aveia, casca de soja. Então a gente vem trabalhando a fibra da bananeira para entender qual seria melhor, para melhorar as propriedades dessas bandejas. O objetivo nem é substituir de vez as bandejas de isopor, mas tentar reduzir o uso delas. É para materiais perecíveis. Então aqueles materiais em que a pessoa usa por dois, três, quatro, cinco dias, no máximo, essa embalagem na sua geladeira e logo em seguida descarta. Então o foco principal é para produtos perecíveis, no caso das bandejas. Aí a gente tem, lógico, para os filmes, aplicações agronômicas, a gente tem como saquinhos de muda, temos muitas aplicações, mas sempre tentando substituir aplicações que resultem no descarte pós-consumo elevado. Como é o caso dos alimentos perecíveis, por exemplo. É que apesar de ecologicamente correta, a embalagem de amido de mandioca tem um problema. Absorve líquidos. Por isso, testes estão sendo feitos para formar uma camada impermeabilizadora por cima da bandeja. O amido é solúvel em água. Então essas embalagens feitas só de amido, elas têm essa deficiência, que é uma alta suscetibilidade ao armazenamento em umidades elevadas. Então a gente está trabalhando sempre no sentido de melhorar essa deficiência da umidade, da suscetibilidade à umidade. Temos muita coisa a melhorar, mas temos muito orgulho do que foi conseguido. Apesar dos ganhos, principalmente ambientais, um dos desafios é reduzir o custo, já que uma embalagem produzida com amido de mandioca custa cerca de 10 vezes mais do que uma de isopor. Hoje, esse produto seria viável para um produto mais caro, para um produto mais nobre, como a gente tinha comentado, por exemplo, uma fruta orgânica. Agora, para você baixar o custo, lógico que ampliando a escala de produção, com certeza a gente teria um custo reduzido. Paralelamente, o professor Fábio toca um outro projeto, do amido acrescido de um polímero biodegradável. É produzido esse macarrão, que depois é cortado em pellets. Esse produto, depois da origem, é um filme, que pode ser usado para a confecção de sarfos e sacolas. Com uma mistura um pouco diferente, mas ainda com base de amido de mandioca, é possível produzir placas semelhantes a essa, mais finas ainda até, que poderiam substituir aquelas bandejinhas plásticas transparentes. Projeto aprovado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse projeto é um conjunto de vários pesquisadores que vão trabalhar com a parte de desenvolvimento de embalagens biodegradáveis para frutos orgânicos. Então, nós estamos em uma parceria com o pessoal do nosso departamento, que trabalha com o desenvolvimento, junto com a professora Suzana, do departamento aqui de bioquímica, e os professores, dois professores da agronomia, que têm contato com essa parte de fruticultura. Então, é um projeto bem grande, onde a gente vai fazer toda a parte de desenvolvimento de embalagens, essas embalagens biodegradáveis, algumas embalagens ativas, biodegradáveis, e aplicar para frutos orgânicos, produzidos aqui na região de Londrina. Sendo mais natural, a transparência não é a mesma, e nem a resistência. No entanto, a ideia é ter um uso diferenciado. A pesquisa busca ainda as chamadas embalagens ativas ou inteligentes. Se hoje você produz uma fruta, uma hortaliça, e você entrega no supermercado, e ela tem uma vida útil, digamos assim, de cinco dias, depois de cinco dias, se você não vender, você tem que recolher esse material e descartar. Se você aumenta para o dobro do tempo, então, além, lógico, da vida útil estar estendida, menos entregas você tem que fazer. Então, você consegue ter uma economia em termos de transporte, o consumidor vai ficar com ele mais tempo, né? Às vezes você compra e esquece dois, três dias e você perde o material, o produto. Então, essa vida útil, mesmo não parecendo que eu vou passar de cinco para dez dias, se eu conseguir isso, é um grande aumento, é 100% da vida de prateleira desse produto. Então, isso daí é, para a cadeia produtiva como um todo, ela é importante. Tantas vantagens ainda restritas ao laboratório universitário. Falta competitividade e, principalmente, incentivos para que as embalagens possam realmente ganhar o mercado. Os custos das matérias-primas são maiores. Eu digo que a única possibilidade é se você começar a sobretaxar, como existe em alguns casos na Europa, sobretaxar os produtos que não são biodegradáveis. Ou você obrigar quem não faz biodegradável a recolher, aí ele começa a ser competitivo. Mas, nas leis atuais e na forma atual, custo por custo econômico, não tem jeito de competir. Só se você der um a mais, um incentivo a mais, ou começar a sobretaxar quem produz não biodegradável. O isopor pode ser reciclado? Sim, esse é o trabalho da empresa Isonorte Reciclagem, criada há um ano e meio, quando o empresário do setor frigorífico decidiu mudar de ramo. Nós estávamos no ramo de frigorífico, e aí um amigo meu de Foz do Iguaçu, a gente conversando, ele precisava ampliar a produção do reciclado, e conversando, a gente entrou em um acordo e fizemos essa parceria com o Foz do Iguaçu. E aí, eles trouxeram a máquina para cá, meu irmão já tem o barracão, e começamos esse processo de reciclagem aqui na região. O material vem de empresas, construtoras e cooperativas de reciclagem, que recebem sete centavos por quilo. Apesar do volume gigantesco, o peso é pequeno. Mais de 90% dele é ar. Para se ter uma ideia, são necessários 200 quilos de isopor para encher um bag, essa bolsa. Um custo de processamento de cerca de 90 centavos o quilo. O custo realmente é um custo alto do processamento, você depende de funcionários, energia, né? Ainda bem que aqui no barracão é próprio, não pagamos aluguel, porque se tivesse que pagar aluguel já seria inviável, né? E a gente faz esse trabalho também mais no aspecto ambiental, né? O processo é simples. O isopor limpo é colocado nessa máquina. O equipamento, primeiro, tritura. Depois, aquece. Nesse caso, a 153 graus, perdendo o ar. E aí, sai uma espécie de tripa, inicialmente flexível. Com o resfriamento, que fica um plástico rígido. Até para quebrar, fica difícil. Por mês, são processadas de 7 a 8 toneladas de isopor. O produto é vendido para uma empresa de Santa Catarina. Moído e depois prensado, o material é usado na fabricação de itens para casa e decoração. Com tanta oferta de matéria-prima, a empresa londrinense tem planos de expansão. A ideia é alugar um barracão maior e totalmente coberto. E ainda, ampliar a área de atuação com a reciclagem das embalagens de marmitex, servidas nas cadeias e penitenciárias da cidade. As penitenciárias consomem, os presos, 4 mil refeições por dia. Então, nós estamos com um trabalho junto às empresas que fornecem essa comida para as penitenciárias, no sentido deles custearem esse processo de processamento e reciclagem dos marmitex dos presídios. Então, estamos em conversa, quase fechando com essas empresas, para realmente tirar esses marmitex dos aterros. Que hoje, em torno de 4 mil marmitex por dia, daria 1 milhão e 200 por ano de marmitex que está sendo jogado nos aterros.